Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Roberta e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim fazer uma resenha barra primeiras impressões de uma base muito baratinha que o Ui fala muito bem e quero ver se ela tampa a olheira, tampa as manchinhas, tampa tudo. E bora lá! Uma das bases mais baratinhas da 25 de março, porém ela tem uma qualidade, assim, absurda e eu vi tanta gente falar bem dela que eu tive que comprar a minha pra testar. Eu já não fui boba nem nada e aproveitei e trouxe ela pra minha lojinha. Eu estou aqui bem em frente à janela pra vocês verem a minha pele real. Quem acompanha sabe que eu passei por uma crise de acne, assim, tremenda e agora que a minha pele tá voltando a respirar, tá voltando a ficar melhor, porém eu ainda tenho algumas manchinhas e não é qualquer base que cubra, ó. Aqui, ó, tem umas manchinhas, uma espinha. Então a gente vai ver se realmente ela funciona numa pele real, numa pele com manchinhas e numa pele com acne. Eu vou abrir ela aqui, que vai ser a primeira vez que eu vou usar com vocês. Ela tem oito tons e já pra adiantar pra vocês, no swatch, eu achei a cor número um um pouco escura. Mas esse é um probleminha aí que eu tenho, como eu sou bem branca dependendo da base, fica um tom escuro, a gente vai ver. Agora, se é isso mesmo. Eu passei um gel de vitamina C só no meu rosto, como um hidratante, assim, bem levinho. Ele não altera em nada a base. É só porque realmente eu nunca aplico base com a pele seca, assim, esturricada depois do banho, sabe? Eu nem fico com a pele assim, eu saio do banho e já tenho que passar alguma coisa. Então eu estou com um gelzinho bem fininho e aí eu vou começar passando ela na metade do meu rosto. O que que ela promete? Label Cosméticos. Efeito mate HD. Base líquida. Resistente à água. Cobertura média e oil free. Vegano. Sem parabéns. Produto não testado em animais. Muito bom. E, gente, isso sobre resistente à água é real. Porque eu fiz vários suorios, assim, com os provadores, né? Que como eu comprei a caixa pra vender lá na lojinha. Pra quem não sabe, agora eu tenho uma lojinha de cosméticos lá no Instagram. Então, além da minha conta, que eu já sempre peço pra vocês seguirem, que é muito importante pra mim. Eu compartilho tudo com vocês lá. Às vezes até mais do que aqui no YouTube, né? Porque lá é o tempo todo. Eu tenho a minha lojinha de maquiagem também, que se chama Blogueirage. Então eu também vou deixar aqui pra quem tem interesse e queira dar uma olhada. Eu envio pra todo o Brasil, tá? Enfim, com o swatch dessa base na minha mão, que eu fiz pra mostrar pra clientes e tudo mais. Gente, eu tomava banho e não saía. Não saía de jeito nenhum. Ela é realmente resistente à água. É até importante frisar isso pra vocês tomarem cuidado. Pra depois que usarem ela, não tomar um banho direto e achar que a pele tá limpa. Porque não vai estar. Vocês vão ter que demaquilar. Ou com um lencinho, demaquilante, enfim, o que vocês usam aí pra tirar a maquiagem. Vamos começar vendo a textura dela. Eu vou aplicar ela com língua de gato e depois com a esponjinha. Ó, ela não é muito líquida, mas também não é grossa, sabe? Ela é uma cobertura resistente até, ou não escorre. Achei bem tranquilinha. Tá vendo o tom, ó? Ele parece ser um pouco escurinho. Mas vamos lá. É a primeira vez que eu vou aplicar assim com língua de gato. Esse pincel é até novo, mas é uma forma que eu tô achando bem legal. Como eu não tinha língua de gato, eu passava assim com a mão mesmo. E depois vinha com a esponjinha e dava muito certo. Ó, tá vendo? A cobertura fica mais bonita, mais grossa. Me deram bastante essa diquinha. Ó, aquele tanto que eu tinha colocado na minha mão, eu apliquei assim no rosto inteiro. Acho que ela rende bem. Agora eu vou vir com o meu espelhinho e com a esponjinha. Gente, essa é a primeira vez que eu vou usar essa esponjinha também, que é a de microfibra da Macrylan. Também vendemos lá na lojinha. Eu já tinha ouvido muita gente falar sobre ela e eu quis testar. Olha como ela é fofa. Eu acabei de molhar, ela cresceu bastante. Mas ela é muito molinha. Vamos dar uma sentada agora nessa base com a esponjinha. Como eu falei pra vocês, ó, dá pra perceber que ela ficou um pouquinho escura pra mim. Mas isso, infelizmente, às vezes acontece. Ainda mais por ser uma base super baratinha da 25 de março, né, gente? A gente sabe que as cores têm um pouquinho mais de dificuldade. Eu não disse que ia passar só na metade do rosto. Gente, vocês me perdoam. Vocês me perdoam muito, tá? Porque é assim que acontece aqui com a pessoa que é desnaturada da vida. Já passei no rosto inteiro, meu pai. Não era pra ser assim. Mas agora foi. Foi mal. De cara, eu já achei a cobertura super bonita. E olha que eu nem passei tanto. Vocês viram, né? Eu acho que na tela tá parecendo que tá mais amarelado do que aqui pessoalmente. O tom não ficou tão diferente, não. Ainda mais quando passa corretivo, contorno, blush. Ó, com o pouquinho que eu passei, a cobertura eu achei bem boa. Aqui, ó, que eu tava com aquelas mexinhas. Ó o quanto já cobriu. E o legal, ó, é que ela deixou um glow na pele, tá vendo? Fica realmente com um vício bonito. Isso que eu passei bem pouquinho, hein, gente? Eu achei realmente uma cobertura bem bonita, mas eu vou passar um pouquinho mais pra dar uma cobertura maior em um lado só do rosto. Pelo menos agora, né, eu vou passar em um lado só do rosto. Vamos lá. Já vou pôr aqui direto no pincel pra economizar. Gente, eu tô chocada! Meu, é uma cobertura muito bonita. Agora que eu passei mais base com essa segunda camada, ficou mais legal ainda. E ela fica tipo um glow bonito, né? Eu vou esperar secar também pra gente ver se continua isso, né? Ou se esse glow é só enquanto ela tá úmida. As manchinhas aqui, ó, praticamente sumiram. Só a espinha que tava em alto relevo, que ainda tá aqui, ó. Nossa, eu achei uma cobertura muito bonita. Ó, com uma camada e com duas camadas. Vamos esperar secar. Ela já tá quase seca aqui, ó. E eu não sei se vocês vão conseguir ver o quanto disfarçou os poros, gente. Eu tô sem primer nenhum. E os poros ficaram muito bonitos com ela. Muito... Ela nem promete disfarçar os poros, nem nada. Mas dá um disfarce muito bacana. Minha pele ficou muito bonita. Tanto com uma camada quanto com duas. Dá pra vocês perceberem que construiu super bem. E não fica marcado nem nada do tipo. Eu tava aqui olhando e realmente eu gostei muito, muito dessa base. É realmente cobertura média. Mas fica muito bonita, gente. Ó, aqui na olheira que eu passei, não transferiu muito, tá vendo? E eu até tenho bastante linhas aqui. Geralmente acumula, eu nem me importo. Todos os vídeos que eu assistia de comprinha da 25 falavam dessa base. Testem essa base, testem essa base. E ela é realmente incrível. Tem um ótimo custo-benefício. Nossa, eu amei. Cheiro, gente. Vocês gostam bastante de saber de cheiro. E o cheiro dela, assim, é quase que nada. Tem um leve cheirinho, assim. Mas quase que nada. E aplicando no rosto, não dá pra perceber. Uma consideração que eu achei incrível. Que o meu tom de pele, geralmente a cor número 1, fica muito clara pra mim. E a cor número 2, fica escura. E essa ficou perfeita. Eu não fiquei tipo um fantasminha, como eu geralmente fico. Mas eu também não tô amarelada e não tô laranja, sabe? Ah, eu amei. Amei muito. E agora, vamos fazer testes. O teste do papel, pra gente ver. Eu já tô mais ou menos com ela uns 10 minutos aplicada no rosto. Então, vamos ver a transferência. Eu não sinto ela esturricada na minha pele. Mas ela fica bem sequinha, tá vendo? O aspecto dela é bem sequinho. Porém, com um glow bonito. Claro que se te incomodar o glow, você pode selar com pó, né? Como eu geralmente faço. Mas aqui tá sem nada. Ó. Ó, ela até gruda, mas não fica, tá vendo? Gente, sem selar, viu? Sem selar uma base baratinha dessa, eu tô impactada. Vai, vamos ver assim. Fazer igual a Joyce, porque a Joyce é minha inspiração. Tá vendo? Ele até gruda, mas não fica. O queixinho geralmente fica, mas não ficou. Vamos ver o nariz. É isso, gente. Pra vocês verem. Ela não é, tipo, 100% seca, mas ela não fica molhada, não fica grudenta. A transferência veremos agora. Mesmo papelzinho aqui, ó. Vou colocar bem, gente. Porque a gente tem que testar direito. Ó, tá apertando, hein? Gente, a transferência é quase zero. Olha isso. Transferiu bem pouquinho aqui, mas é quase zero mesmo. E eu tô chocada, porque isso é sem selar com um pó. Passada. Meu Deus, que investimento perfeito. Investi pra mim e ainda pra vocês, que eu comprei pra loja. Eu já tô feliz. E vamos fazer o da água. Eu não tenho nenhum sprayzinho aqui, infelizmente. Mas a gente vai fazer como dá, né? Vamos dar uma molhadinha assim, ó. Com a mão mesmo. É o que temos, né? Ó, eu tô molhando bem. Não sei se tá dando pra ver, ó. Eu tô molhando bem pra escorrer, pra gente ver o que vai seguir disso aqui, né? Juro que eu vou comprar um spray pra me dar aqueles banhos, ó. Mas eu molhei legal. Vamos secar, né? Ó. Vamos ver se ela tá escorrendo com base. Ó. O papel continua molhado, mas não transferiu. Essa daqui foi a transferência de antes. Vamos ver se manchou o rosto, né? Isso é importante também. Ó. Depois da água, transfere um pouquinho. Transferiu um pouquinho mais aqui no papel. Mas depois de seco, ó. Continuou perfeito. Não manchou. Nem nada. Gente, é isso. Amei. Não tenho o que dizer. Eu achei impecável essa base. Juro por Deus. Ninguém fala que é super baratinha. Passada. Às vezes a gente paga mais caro numa base que não faz tudo isso. Ela é vegana. Ela é incrível. Ela é HD. Eu amei. Olha que cobertura bonita. Fala a verdade. Não fiquei fantasma. Não fiquei morena. Eu amei, gente. Amei de verdade. Então, esse foi o vídeo. Essas foram as considerações. Eu achei uma base muito boa. Que compensa bastante. Tem um ótimo custo-benefício. Com certeza eu vou usar muito. E vocês verão eu usando muito. Porque eu sou mão de vaca, gente. Base cara. Eu uso uma vez na vida, outra na morte. Então, eu adoro baratinhas assim que suprem a nossa necessidade. E juro por Deus. Ela não parece que é baratinha. Comprem que vocês não vão se arrepender. O nome dela é Label. E vale super a pena. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima com mais resenha, com mais vídeos de maquiagem e tudo o que vocês gostam. Não esquece de deixar o comentário aqui embaixo que é super importante pra mim. Diz o que vocês acharam dessa base. E é isso. Um beijo. E até a próxima. Não esquece de acompanhar as redes. E aí